Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Subscrição do VGHF11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito dessa subscrição, se ela vale a pena, pelo menos na minha concepção, se eu vou participar, quais são os critérios que eu vou tentar trazer aqui pra vocês, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta pra nós, você tem o VGHF? Você conhece esse fundo? Sabe quem é a gestora? Ele tá passando por um momento de subscrição, que significa que ele vem a mercado tentar aumentar o seu tamanho, ele vai pedir mais dinheiro ao mercado, tá bom? São nesses momentos que os fundos crescem. Então me diga aqui se você vai participar da... Esse tem tempo, tá? Eu acabei de gravar um vídeo do VSLH11, sobre a subscrição dele, expliquei lá o meu ponto de vista, se vale ou não a pena, e agora eu tô gravando esse outro aqui. Esse aqui do VGHF, você tem tempo pra decidir, tá bom? Até pra entrar, pra participar, pra passar a ser cotista, se você ainda não for. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda vai ajudar imensamente, tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sino pra ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 1.271 inscritos. Almejamos alcançar 2.000 ou, quem sabe, 3.000 até o final do ano. Tenho convicção que com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. Criamos um canal no Telegram. Lá, a gente já tá com bastante seguidores, tô até satisfeito, e a gente debate sobre assuntos. Tem gente lá muito esperta, muito inteligente, que é muito colaborativa, entendeu? Tem ajudado bastante. E a gente debate sobre vários assuntos lá dentro. Então, se você quiser ter um contato mais direto, lá é a opção. O link do Telegram vai ficar aqui pra vocês, tá bom? Então vamos à frente aqui pra saber a respeito da subscrição. Inicialmente, eu vou participar, tá? Pra mim, pra mim, vale a pena. Agora, eu só vou ter certeza daqui a alguns dias, porque a informação que veio ao mercado é uma informação preliminar. Nela, eu não encontrei, por exemplo, a taxa que vai ser cobrada. Então, se for uma taxa abusiva, eu não vou participar. Mas, do jeito que tá ali inicialmente, eu vou, porque pra mim é compensativo. No decorrer aqui do vídeo, eu vou tentar explicar os valores e o que me faz participar dessa subscrição. Então, vamos lá saber a respeito aqui. Inicialmente, eu vou falar pra vocês o seguinte. O meu preço médio no VGHF, o meu preço médio nesse ativo, ele é R$9,72, já com as taxas que eu já paguei, tá? Então, atualmente, meu preço médio, eu tô falando da minha conta principal, não da conta daqui do canal, tá? Então, na conta do canal, lá eu vou participar, porque eu quero subscrever com esse preço aqui de R$9,66. Só que é o que eu disse, eu não encontrei. Se algum de vocês tiver lido com mais calma, tiver encontrado, vocês me falem que a gente complementa as informações. Mas, até então, eu não vi aqui preço que vai ser cobrado de taxas, essas coisas aqui eu não vi. Então, como meu preço médio é R$9,72, se fosse só meu preço médio em relação ao preço que vai ser subscrito, pra mim não compensaria. Por que não? Ora, esse fundo tem entregue comumente R$0,12 por mês. Eu vou supor que ele vai entregar só R$0,10, e que gasta-se dois meses, mais ou menos, pode ser mais, tá? Gasta-se, pode ser menos. Dois meses com o meu dinheiro parado lá, porque nesse dinheiro ou não vai ser entregue rendimentos, ou o rendimento vai ser pró-rata, vai ser bem menor. Então, dois meses aqui de rendimento, eu ganharia, vamos supor, no mínimo R$0,20, e isso aqui seria alçado pra R$9,86. Então, note que o meu tá R$9,72, não compensaria o ágil. Contudo, pelo menos na data que eu gravo esse vídeo, consta que as cotas estão em R$10,10. E geralmente, quando é subscrição assim, se o mercado entender que é uma subscrição atrativa, o pessoal desanda a comprar as cotas. Então, nesse primeiro momento, pode ser que ocorra um aumento das cotas. Não estou dizendo isso, mas pode ser que ocorra um aumento das cotas. tendo em vista isso, eu vejo essas cotas subindo ou até ficando lateralizada, e não vejo elas caindo nesse momento. Então, eu vejo como atrativo pra eu me posicionar aqui. Agora, tudo vai depender, lógico, das taxas que vão ser cobradas aqui. Se ele falar pra mim que as taxas vão ser R$0,35, opa, com R$0,35 aqui, ele já passa a ser R$10,10. Então, pra mim, já não compensa. Então, tudo vai depender das taxas. Eu não sei se as taxas já estão embutidas aqui nesse valor de R$9,66. Novamente, eu estou gravando esse vídeo em caráter de urgência, então eu não sei se... Pelo que eu li, eu li todo o prospecto e não vi. Pode ser que me passou desapercebido. Enfim, vamos lá. Pra mim, vale a pena. Eu já expliquei o motivo. Então, esse fundo, ele quer dobrar de tamanho. Atualmente, ele tem mais ou menos R$160 milhões de patrimônio, e ele quer captar mais R$160 milhões. Então, o fundo aí quer dobrar de tamanho. Ele também quer... Pode vir a chamar mais 20% aqui, ó, de lote adicional. Ou seja, mais R$32 milhões também. Então, o fundo pode mais o que aumentar. Foi o que ocorreu lá com o Versailles quando ele veio ao mercado pedir dinheiro. Então, aqui, ó, um fundo de R$160 milhões, ele pode... Esses R$32 milhões aqui arredondando, ele pode ir a quase R$360 milhões. Tá bom? Então, vamos à frente aqui. Aqui, ele fala o seguinte, ó. Como eu antecipei, as novas cotas podem chegar a R$32 milhões aqui. As novas cotas, ó, totalizando o montante de R$30 milhões aqui. O montante mínimo. Então, pra que a oferta vingue, o total que o fundo quer arrecadar é, no mínimo, R$30 milhões. Então, a gente vê lá que ele quer chegar a R$160 milhões. Só que, se não alcançar R$30 milhões, aí a oferta, ela é cancelada. O Versailles que eu trouxe aqui pra vocês, ele vai fazer pela R$476, que, pra mim, seria a melhor opção. Ou seja, somente cotistas podem participar. Esse fundo vai ser pela oferta R$400. Ou seja, vai ser aberto a quem não é cotista. Mas nós, cotistas, não vamos ser obrigados a participar com quantias grandes. Geralmente, nessas ofertas CVM 400, é meio pesado pra quem não é cotista, pra nós, investidores iniciantes, pequenos investidores, adentrarmos as ofertas. Por quê? Geralmente, nessas ofertas 400, eles querem captar ali de R$10 mil o valor mínimo. Então, não é todo mundo que pode investir R$10 mil num único fundo de uma vez só. Esse aqui, mesmo sendo 400, pra nós, cotistas, a gente vai ver que a gente vai poder subscrever qualquer quantidade. Mesmo menor do que o seu direito de subscrição. Por exemplo, se eu não me engano, lá na série do canal, na série aberta, eu tenho duas cotas lá. Então, eu vou fazer jus a duas cotas. Mas, se eu quiser subscrever só uma, eu vou poder. Tudo bem? Então, tranquilamente, se eu quiser subscrever só uma, eu posso. Se eu nem quiser me subscrever, eu posso. Vamos à frente aqui, pra saber mais informações. Aqui, a gente vê o fator de proporção que eu já havia antecipado. O fator é esse aqui. Vamos supor que você tenha oito cotas. Oito cotas, você vai multiplicar por isso aqui. Assim, 99% dos casos, muitas coisas, vai dar um por um. Então, a cada cota sua, você vai ter direito a mais uma. Aí, quando passa lá pro patamar de mil cotas, que aí passa a fazer diferença. Aí, múltiplos de mil. Porque mil cotas vai dar mil e cinco cotas. Passa a ser mais de mil. Porque até cem, esse número aqui ainda vai ser pra baixo. Então, cem cotas, vai estar direito a cem, e assim por diante. Então, é como se fosse, basicamente, um por um. Tá bom? A cada uma cota, você vai ter direito a subscrever mais uma. E aqui foi aquilo que eu falei. Não haverá exigência de investimento mínimo por cotista, pra subscrição de novas cotas. Então, bacana pra nós cotistas. Aqui ele fala também o seguinte. O que for em relação à data, eu vou deixar pra trazer pra vocês. Lá no... Tem aqui um cronograma de datas. Eu acho melhor falar sobre datas lá. O que vai acontecer aqui nessa subscrição? Os cotistas ou terceiros sessionários do direito de preferência. Terceiro sessionário é o seguinte. O cara não tem direito a preferência, só que vocês, como cotistas, se vocês não quiserem subscrever, vocês podem vender o seu direito de preferência. Dá pouco, tá? Assim, como a cota é baixa, acredito que o direito de preferência vai ser décimos de centavos, ou centavos, sei lá, cinco centavos, três centavos, vai ser coisas nesse sentido. Então, alguém que não é cotista pode ir lá e comprar o seu direito. E eu acho que isso nem vai ter tanta negociação, mas pode ser isso. Então, terceiro sessionário do direito de preferência é isso. Você vai poder, se você não quiser subscrever, você pode vender, negociar o seu direito de subscrição. Vamos à frente aqui. Aqui foi o que eu acabei de antecipar. Será permitido aos cotistas ceder a título oneroso ou gratuito o seu direito de preferência a outros cotistas ou terceiros sessionários. Total ou parcialmente, por meio da B3. Então, durante as datas lá estipuladas, você pode vender, pode negociar na bolsa o seu direito de preferência. Vamos à frente. Aqui ele fala sobre o seguinte, a integralização de novas cotas durante o período de exercício de direito de preferência será realizada 19 de outubro. Vou deixar para falar isso aqui melhor lá no cronograma. A integralização de novas cotas subscrito durante o período de sobra de montante adicional será em 3 de novembro. Então, note que vai demorar um pouquinho o procedimento. Por ser a oferta 400, ela é um pouco mais lenta, é um pouco mais demorada. Mas aqui no cronograma a gente vai ver com mais calma isso aqui. Então, é o seguinte, pessoal. Antes de eu entrar aqui no cronograma para a gente ver dia a dia, quando que começa, quando é que faz, tudo direitinho, eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like aqui no vídeo. Comenta aqui para mim. Você tem esse fundo? Você sabia que ele é da gestora Valora? Eu comentei em vídeos anteriores, esse aqui acho que é o... Eu já tenho vários vídeos do VGHF no canal e falei, olha, eu acredito que esse fundo vai fazer uma subscrição, ele vai crescer antes do final do ano. E aí, a gente acertou aí na previsão, entre aspas. Ora, é claro que isso ia acontecer. Por quê? O fundo vem entregando resultado e o mercado está propício para subscrições, pelo menos os fundos de papel. Os fundos de papel têm logrado êxito, têm tido resultado positivo. Então, já era fato que isso ia acontecer. Então, comenta aqui se você vai participar, se você acha que para você é vantajoso, se vai ser interessante. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão me ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 1.271 inscritos e vamos firme e forte rumo aos 2.000, 3.000 e aí o céu é o limite. Vocês que vão delimitar até onde a gente pode chegar. Então, vamos saber aqui a respeito das datas. Vamos lá. Aqui ele nos traz o seguinte, que protocolo do pedido de registro da oferta CVM no dia 13 de setembro. Ele anunciou ao mercado com oferta, essa informação foi na sexta, no dia 10. Só que segunda-feira ele vai protocolar o pedido de oferta. Ou seja, nem está tudo certinho ainda. O registro está previsto para ocorrer lá na CVM no dia 27 de setembro. Então, não adianta ter tanta pressa assim, tá bom? A divulgação do anúncio e início, do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo vai ser no dia 28 de setembro. Então, dia 28 é quando sai certinho todas as informações. Então, aqui a gente vai ter certeza, por exemplo, quem vai ser o coordenador líder, quanto que vai ser as taxas, a gente vai saber essas informações com maior exatidão. E aí, a data de corte para exercício do direito de preferência é dia 1º de 10. O que isso significa? Você tem, até outubro, dia 1º de outubro, para se posicionar nesse fundo para você fazer jus ao direito de preferência, para você participar como cotista. Então, você tem até o dia 1º de 10 para decidir se você vai participar ou não. Agora, como eu antecipei, como o fundo está entregando bem, eu acredito que esse fundo, assim, baseado no que a gente vê no mercado. Como ele está entregando 12 centavos de rendimento, o mercado pode ficar louco e posicionar esse fundo até 12 reais. Facilmente até 12 reais. Então, eu acredito que as cotas, assim, têm um potencial até dia 1º do 10 para subir até em torno de 10,50. Isso tudo é axômetro. Eu não estou dizendo que vai subir. Eu não estou dizendo para você comprar, para você vender, para você... É só um axômetro da minha parte. Então, dito isso, eu acredito que se você tiver interesse, comece a especular o mercado, comece a olhar. Se você observar que as cotas estão subindo, se posicione o quanto antes, porque senão, se você comprar uma cota cara, depois, assim, vai ser pior para você... Você já vai estar se posicionando mais caro. Se for algo que você tem interesse, aproveita agora que as cotas não estão caras e se posicione. Salvo engano, lá no site do Fisa Pesquisa, na data de hoje, as cotas estão valendo 10 e 10. Então, ainda pode ser um momento, se... Pode ser também que aconteça do mercado não gostar e jogar as cotas para baixo também. Pode acontecer também, tá? Mas, vamos aguardar que o mercado é inconsciente, ele é maníaco depressivo, ele é meio louco, o mercado. Continuando, no dia 28 de setembro, eles vão pegar e anunciar para potenciais investidores, ou seja, os grandes players, pessoas que compram tacadas grandes, o início do período para exercício de direito de preferência e negociação do direito de preferência começa no dia 5 do 10. 5 do 10 é quando você vai na sua corretora e anuncia lá, olha, eu quero subscrever. Inclusive, para mim, vai ser novidade, porque eu só faço pela Clear e a conta aberta do canal é na Ace Invest. Eu vou ter que aprender a fazer e vou até trazer isso para vocês como fazer. Eu vou gravar um vídeo tanto da Clear quanto da Ace Invest mostrando o procedimento para subscrever por essas corretoras. E aí, o encerramento da negociação vai ser no dia 14 do 10. No dia 14 do 10 ocorre o encerramento. Se encerra a sua negociação lá, se você vai participar ou não. Então, como eu disse, tem quase um mês ainda para você se posicionar e decidir. A data base é dia 1º do 10 para você se posicionar. O início começa dia 5, você tem até dia 14 para decidir se subscreve ou não. no dia 18 encerra o exercício do direito dia 18 do 10. No dia 19 encerra lá no escriturador e começa a liquidação. Então, o que acontece? O indicado é que você coloca os seus recursos no dia 18. Na Clear eu fiz uma certa consulta com eles e questionei o seguinte, se só liquidava no dia 19 se eu precisava ter o dinheiro só no dia 19. Como eu opero pela Clear, eu tenho dinheiro na Clear, o meu dinheiro já serve de garantia, já fica lá de aval, ele garante o dinheiro. Então, para mim, que tenho dinheiro na Clear, eu só preciso realmente jogar o dinheiro no dia 19. Só que eu prefiro mesmo assim jogar no dia 18 para garantir. Tá bom? Esse é o ponto. Divulgação do comunicado de encerramento do direito de preferência. Aqui no dia 20 ele vai comunicar o que apurou, o que deu e vai passar para a parte de sobras e montante adicional. Como é que funciona as sobras? Vamos supor, vamos supor que eu tenha 15 cotas do VGHF, mas para mim ou eu não tenho dinheiro ou eu não quero aumentar minha posição, eu não quero subscrever e aí se eu não subscrever sobrou, sobras, 15 cotas da minha parte. Então, eles vão apurar todo mundo que deixou de subscrever, vai apurar todo mundo e vai pegar e contar quantas sobras deram. E além disso, ele vem e adiciona no montante adicional. A gente viu lá que ele quer adicionar mais 32 milhões de reais em cotas. Então, ele quer adicionar mais cotas aí. Então, ele vai pegar esses 32 milhões de cotas, mais as cotas que não foram subscritas, que são as sobras, e aí traz uma nova rodada para quem participou da preferência lá, vai ter um novo fator aqui para poder participar aqui do fator de sobras e montante adicional. Aí pode ser que seja 50%, 10%, às vezes sobra mínimo, então vai ser divulgado aqui. E essa parte de sobras, montante adicional, subscrição aqui, vai se encerrar no dia 26 do 10. Começa no dia 21 do 10, encerra 26 do 10. E vai ser liquidado lá, no dia 3 do 11. E aí o encerramento vai se dar no dia 4 de novembro. E aí dia 9 de novembro, ele fala que vai trazer a público o encerramento oficial. E aí as novas cotas vão ser liquidadas financeiramente no dia 16 de novembro e vão ser alocadas no dia 10 de novembro. Então só lá para novembro que vai acabar esse procedimental aqui da subscrição do fundo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Telegram e questiona para a gente que na medida do possível, caso eu saiba, eu vou e explico melhor para vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Tenham todos um bom dia fiquem com Deus e fui! Artlist I.O. Artlist I.O. Artlist I.O.